Bom dia a todos! Eu sou a Iliana Lombardi Artigiani, coordenadora de Plano Urb, a Coordenadoria de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento da Cidade de São Paulo. Hoje nós estamos realizando essa oficina participativa para revisão intermediária do plano diretor estratégico de forma presencial. Essa oficina faz parte da primeira etapa desse processo participativo iniciado em 2022. Para subsidiar o nosso trabalho de hoje, nós de Plano Urb elaboramos essa apresentação com o objetivo de demonstrar algumas informações do plano diretor estratégico e também da sua aplicação no município. A maior cidade da América Latina expressa sua grandiosidade na extensão do seu território, na diversidade cultural presente em seus mais de 12 milhões de habitantes e no seu enorme potencial econômico. Desde o início de sua formação, identificamos um crescimento acelerado em São Paulo, que com o tempo apontou para a necessidade de um bom planejamento urbano, com soluções à altura dos desafios e necessidades dos paulistanos e daqueles que circulam pela cidade. É para isso que o plano diretor estratégico serve. O plano diretor é uma lei que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de toda a cidade, com o objetivo de torná-la mais justa, inclusiva, sustentável, dinâmica e democrática. O atual plano diretor foi aprovado em 2014, após um amplo processo participativo com a população e é válido até 2029. O plano interfere na vida de cada cidadão que mora, trabalha ou empreende em São Paulo. Onde deve ser incentivada a construção de moradias? Quais regiões têm maior vocação para a geração de empregos? Onde preservar ou criar áreas verdes? Como encurtar as distâncias e facilitar a locomoção das pessoas? Tudo isso é definido pelo plano diretor. Além disso, o próprio plano diretor trouxe uma grande inovação. A previsão de uma revisão intermediária para avaliar se o plano tem funcionado. É neste momento em que nos encontramos. E para isso, é necessária a participação de todos que vivem a cidade e seus desafios cotidianos. Vocês! A gente vai levar essas ideias, essas sugestões para a secretaria. E acredito que elas vão ser bastante valiosas para o processo de revisão do PDE. E aí E aí E aí E aí